Cinco características que só pessoas inteligentes possuem. A inteligência é uma capacidade adquirida ao longo da vida. Pessoas inteligentes podem ser identificadas pela forma como reagem às situações. Conheça características comuns às pessoas inteligentes antes de mais nada. É preciso entender que existem diferentes tipos de inteligência e uma pessoa inteligente não é só aquela que entende matemática e português. A forma como alguém se porta adiante das circunstâncias também fala muito sobre ela. Veja algumas características que mostram altos níveis de inteligência. Altamente adaptáveis mudam o comportamento para atingir uma maneira mais eficaz de lidar com as situações, tarefas e ambiente. Mente aberta ao costumam ouvir e considerar-as. Sugestões por ponto de vista e opinião das outras pessoas para analisar diferentes cenários antes de tomar uma decisão ou firmar uma solução. Curiosidade aguçada. Por terem a mente aberta e considerarem as diferentes opções das pessoas inteligentes. Tendem a ser muito curiosas e gostar de pesquisar, ler e aprender mais sobre determinado assunto que as interesse. Autocontrole. Por serem mais focadas, elas conseguem racionalizar melhor os contextos e controlar as emoções visando cumprir seus objetivos e encontrar soluções. Entendem suas limitações. Pessoas realmente inteligentes entendem até onde vai o seu conhecimento. Não têm medo de aditir quando não sabem de algo. Estão sempre dispostas a aprender mais um pouco. Vale ressaltar que fatores hereditários também influenciam nessa capacidade. Ou seja, apesar de a inteligência ser adquirida com o tempo, algumas pessoas nascem com uma propensão maior a esse conjunto de habilidades. Legenda Adriana Zanotto